Prosseguindo com a montagem do nosso conjunto de forma para pré-moldados. Agora chegou a hora de a gente montar a ferramenta para canaletas. Então a gente vai usar mais uma bandeja. Lembre-se que o nosso conjunto é composto de três bandejas. Uma bandeja já foi montada para as peças de meio bloco. Uma bandeja está reservada para a gente fazer o bloco. E essa bandeja é onde a gente vai montar a peça de canaleta. Lembrando que o meu material vem todo sob medida. Eu mando os desenhos de uma empresa de corte e dobra. E eles me mandam o material sob medida. Na medida que eu preciso. Sempre de chapas novas, um material de boa qualidade, chapa de procedência. Então ela já vem na medida que eu peço. Mas é sempre bom a gente fazer uma conferência. Então virando aqui, com o auxílio de uma trena. A gente vai se certificar de que a medida está correta. Está vendo aqui? 50 milímetros de fora a fora. Essa é a medida que a gente vai utilizar ao longo dessa chapa. Para poder fazer a nossa canaleta. Vejam também que ela tem um V. Então você tem uma medida aqui. E a medida ela tem um grau. Esse grau é importante. Primeiro para que você tenha uma canaleta resistente. E outra para que você tenha uma peça. Que você tenha facilidade na hora de sacar o teu material de dentro dessa forma. Então assim. Procedimento para a montagem da canaleta. Verificamos que a medida lá está correta conforme o nosso desenho. A gente vai colocar ela aqui. É sempre assim. Inicialmente o trabalho é bem artesanal mesmo. Então inicialmente a gente vai fazer uma verificação visual. Para ver se a gente tem tudo na medida que a gente precisa. Fizemos ali a verificação visual. Aí a gente parte para o auxílio de um instrumento de medição. Então inicialmente a gente vai medir aqui. Bater a trena de um lado. Bater a trena do outro. O nosso parâmetro aqui é a parte de fora da chapa da ferramenta. Com a parte interna da bandeja. Vamos aqui verificar se a medida está ok. Está correta de um lado ou de outro. Fazemos a mesma coisa na outra ponta. E no centro da peça. Aqui eu não estou adequando. Eu só estou mostrando para vocês como é que deve ser feito. Então vamos fazer a conferência em três pontos de cada lado. No início da peça. No centro da peça. E no final da peça. Isso de um lado e do outro. Se tiver alguma diferença a gente vai acertar. Acertamos essa medida. Aí a gente sempre vai fazer o que? A conferência com a caixa. Vou colocar a caixa aqui para vocês verificarem como é que é feito. Estamos de volta. E aqui eu estou com a caixa que a gente vai utilizar. Que é a mesma caixa que a gente utilizou para fazer a peça de meio bloco. Esse conjunto é composto de uma caixa. Mais as três ferramentas internas. A peça para a canaleta. Para o bloco. E para o meio bloco. Então aqui a gente vai colocar a peça aqui em cima. Depois que ela estiver com a medida já fechada. Que você já bateu a trena. E já viu que está tudo na medida certinha. Você vai fazer isso com bastante cuidado. Para não tirar a sua peça interna do lugar. Na medida que você fez. Mas basicamente é isso. Aí a gente coloca a caixa para fazer aquela conferência visual também. A gente vai verificar se os espaçamentos entre um lado da caixa e outro estão por igual. Você vai fazer essa adequação. Deixar tudo na medida certinha. Certificando-se de que tudo está certo. Chegou a hora da gente soldar essa peça. E aonde que a gente vai soldar essa peça? Por dentro. Alguns fabricantes e algumas pessoas que vão fabricar. Soldam aqui por fora mesmo. Eu não gosto por conta do acabamento. Quando a gente solda internamente. Dá um pouco mais de trabalho na hora de soldar. Porém você não vai ter os pontos de solda aqui. Marcando a parte superior da sua peça. Da sua canaleta. Ter uma marca na parte de cima das peças. Não vai fazer que você tenha uma peça ruim. Você vai. Tem outros fabricantes aí que fazem dessa forma. Fazem boas formas. E as peças são feitas. Ficam resistentes também. Mas é mais uma questão de estética e acabamento. Então eu prefiro fazer a solda interna. Você vai vir com o eletrodo. Aqui dentro. Tá? Faz. Vai dar um ponto desse lado. Vai dar um ponto desse lado. Vira a peça. Vai fazer o mesmo procedimento do outro lado. Um ponto desse lado. Um ponto desse lado. Depois você vai reforçando isso. Mais pra dentro. Aqui. Um pouco mais pra dentro. Até onde o seu eletrodo alcançar. Você vai soldar toda a parte de dentro dela. Pra você ter uma peça bem fixada aqui em cima. Está certo? Mais um passo aí pra gente chegar na conclusão da montagem do nosso conjunto de peças de nove. E aí E aí E assim ficou pronto.